Seu corpo estremece Seu corpo estremece Seu corpo estremece Brincando, bulindo, ardendo sem medo do prazer Cara de diabo, bondade e bebê É mesmo um luxo, um elógico que é sensual É um doce e pecado melhor do que o original São super elementos apunhalando o coração O fogo, a terra, a água, o ar e a paixão Me chama que eu vou Música E aí Música 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 Música